Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise da Engie, começando aí um novo final de semana de análises, é a operação de infraestrutura energética com a TAG, transporte associado de gás, trading, operação de compra e venda de energia, geração, transmissão, operação de grande porte, se não me engano a maior geradora privada do país, quase que eu falei do planeta, empresas de energia do portfólio com resultado bem tranquilo, bem alinhado, resultado bem positivo aqui novamente. Antes de entrar na operação, a gente tem a estrutura acionária na tela, como a gente tem feito de costume, o controle ali por Engie Brasil, participações, é o controle da Engie França, a Engie Francesa, que é a matriz aqui dessa operação, a evolução do preço desde a última análise. Na sequência, a gente tem uma leve melhoria durante o período, vale lembrar que no trimestre passado, no dia da divulgação do resultado, a gente teve uma queda agressiva, então deve estar aí alguma coisa próxima de um 0 a 0, se não me engano, está a evolução, desculpa, destaques mais relevantes na tela, a gente tem como principal a compra do conjunto ali, do agregado ali de conjuntos fotovoltaicos, são cinco conjuntos, na tela a gente tem a abertura da parte operacional deles, essa compra foi feita por 3,2 bi de reais, está ainda em processo ali o coisa, está aí na tela para o pause a parte operacional, a gente continua vendo o posicionamento dos parques versus a operação da Engie, causa ali algum ganho sinérgico para a proximidade, parte bem relevante é o fato dos ativos já estarem totalmente operacionais, o que faz com que o aumento da dívida líquida para o pagamento dessa operação venha em conjunto com o aumento do EBITDA, que é justamente a operação já rodando desses cinco conjuntos eólicos, está equilibrando ali a alavancagem, é possível que tenha um aumento na alavancagem, mas é bem menos do que se tivesse que ser um projeto Greenfield, do zero, equilibrando a alavancagem, ainda sem maiores informações do que a gente tem ali de valor com relação a EBITDA e aumento efetivo da alavancagem, como isso vai ser financiado, mas a gente deve ter isso mais para frente, a operação durante a teleconferência dos conjuntos eólicos evitou ali dar muito detalhe ao tipo de coisa que eles não abrem até que a gente tenha efetivamente aquilo ali tudo realizado. Então a gente aguarda para poder ver justamente como vai ficar. Eu estou seguro que com a decisão da gestão não é algo que me incomoda, eles têm um histórico de investimentos bem fortes, não tem porquê acreditar que isso aqui será diferente. A política de comercialização de energia na tela, na sequência, apenas para informação, é algo que a gente sempre faz aqui acompanhando a forma como eles mantêm o portfólio de venda de energia. Dá o pause aí para quem quiser mais detalhes. A gente passa para a abertura das operações de expansão na sequência. Dá a mão no teclado aí para o pause para quem quiser entrar nos detalhes, porque a gente não para aqui e fica em cada um desses pisinhando, só o acompanhamento. A gente começa com a Santo Agostinho, a operação eólica com evolução. Se não me engano, tivemos até no destaque lá algum nível de entrada em operação, algo do gênero. Passamos para a Serra do Assuruá, também eólica. Aí na tela, para um pouco mais de informação, para quem quiser ver qual é a evolução da operação, a SuSol fotovoltaica, mais uma operação da Engie de geração. Aí a gente passa para os ativos de transmissão com o Gavião Real, há algum tempo já em construção, de menor porte. A última vitória deles no leilão, o lote 5 agora, chamado Asa Branca, desde o trimestre passado, a adição nova aqui no trimestre passado, está de transmissão de grande porte, com grande nível de capexos, aqui de fato move montanhas para a parte de transmissão da operação. Por último aqui a gente tem a geral, hidrelétrica, com aquele embrólio antigo comentado em análises anteriores, sempre comentado. A operação gera caixa desde o terceiro trimestre do 2022. Nenhuma novidade sobre a transferência da Engie de França para a Engie Brasil, da parte do ativo da Engie de França. Isso daí vai ser tudo coordenado por mediadores independentes das partes relacionadas. Então basicamente é algo que a gente está em stand-by, aguardando até que tenha algum movimento, não preocupa. Outros projetos de desenvolvimento na tela, basicamente aguardando um momento mais favorável do mercado de energia, para de fato poder avançar nesses projetos. O do Diligence, muito tranquilo. A gente vê uma receita operacional líquida com queda de 8,5% ano contra ano. Ebitdo ajustado com aumento de 23,5%, se não me engano. Agora, está aí na tela a gente vê o número aí, mas acho que é 23,5%. A margem vai a 70,3% versus 52,1% no mesmo período do ano passado. Retirando o IFRS de transmissão, a gente tem um crescimento menor de 4,1%. Isso aqui vale lembrar que nos períodos passados era um bônus esse IFRS no EBITdo. Agora, torna o EBITdo menos positivo comparativamente, mas não é a parte que eu uso, o EBITdo ajustado mesmo, que é o mais relevante. Então, até por isso, vale aqui a gente ter uma abertura da ponte do EBITdo. Para quem quiser justamente dar uma olhada no que é cada um dos pontos, a gente vê que o IFRS de transmissão é justamente a parte contábil, ele é a parte que faz com que a gente tenha um diferencial entre o EBITdo ajustado e o EBITdo ajustado tirando aquele pedaço que acaba sendo relevante porque os números ali são meio grandes. Basicamente, resultado bem positivo. O lucro líquido ajustado com crescimento de 30,9% ano contra ano, year on year, está bem positivo. Nada que chame atenção aqui negativamente, nem nada. A alavancagem com leve aumento, a gente vai a 2,1 vezes dívida líquida sobre EBITDA versus duas vezes no trimestre anterior, o segundo trimestre de 2023. O caixa de 3B cobre o curto prazo do cronograma, cobre justinho ali, o cronograma não preocupa, mais detalhes aí na tela, especialmente de custo, de dívida e por aí vai. Vale lembrar que os contratos de venda são atrelados ao IPCA, uma forma de hedge natural, de oscilar junto com possível inflação e por aí vai, o que acabou justamente auxiliando bastante a operação durante o período de maior inflação que a gente teve recentemente, de maior oscilação na inflação. O CAPEX na tela, o Capital Expenditures, investimento da operação, forte planejamento. A gente vê ali um 2024 planejado com maior investimento nos últimos anos. Como comentado mais a fundo no vídeo do segundo trimestre de 2023, o investimento mais forte para aproveitar oportunidades acaba inspirando o conservadorismo da gestão, o que reduz o payout esperado dos dividendos a ser 55% do lucro ajustado, o que justamente deve reduzir a distribuição de dividendos durante algum período. Eu não vejo como qualquer problema isso. Eu vejo como alinhado. A gente tem maiores explicações de discussão justamente da validade ou não de distribuição de dividendos no segundo trimestre de 2023. A minha posição está aqui do lado, eu gosto do ativo no portfólio, acaba gerando uma diversificação bem positiva, é uma operação sólida. Os fortes movimentos de expansão são algo que eu vejo como bem interessantes, cria um médio e longo prazo com maior evolução da operação. Resultados entregues sólidos, investimento, diversificação constante da operação é bem positiva, especialmente para a parte de transmissão, que a gente tem visto bastante. Possibilidade de hidrogênio verde é algo a mais também, mas tem uma expectativa mais alongada aqui, se for para esticar esse investimento mais tempo, isso aqui é interessante. O movimento de aproveitar oportunidades, reduzindo ali o dividendo, é algo que eu vejo como positivo, podendo inclusive alongar a tese, dependendo de o quão agressivo forem esses investimentos. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um médio detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu galera, beijão!